Oi, tudo bem? Alimentos naturais que vão foguear o seu trem-ca-ferro. Alimentos bons, de qualidade. Alimentos que são, sem dúvida, próprios para o pássaro e que vão dar para ele uma autonomia maior. Essa autonomia, ela vai se dar da alimentação, do desejo de você ver o pássaro melhorar. Muitas pessoas, elas não têm esse desejo de ver o pássaro melhorar. E, às vezes, vão confiar no próprio pássaro. Por isso que, muitas vezes, o pássaro fica sem autonomia. Eu sou o JH do Pássaro de Fibra Origens, o Futuro Chegou Paciência Tudo e você está no meu canal. Alimentos naturais que vão foguear o seu trem-ca-ferro. Você sabia que há alimentos naturais que podem, sim, foguear o seu trem-ca-ferro? Sim. Mas, eu não estou prometendo, nesse vídeo, que ele vai cantar de cara. Que ele vai cantar numa roda ou que ele vai ganhar um torneio. Mas, eu estou dizendo para você que o seu trem-ca-ferro, ele pode, sim, abrir o canto a qualquer momento, a ponto de qualquer pessoa escutar ele cantando a metros. Por isso, é legal você conhecer a dieta desse pássaro. Outra coisa muito importante, também, é que esse pássaro, ele é um pássaro que gosta de ter espaço. O trem-ca-ferro é um pássaro que, sem espaço, você não consegue tirar o melhor dele. O melhor do seu trem-ca-ferro vai acontecer quando ele conseguir bater mais as asas. E esses alimentos, eles forem colocados em situações onde ele vai ter que se esforçar um pouquinho mais para poder conseguir. Por exemplo, hoje, um alimento que o trem-ca-ferro, ele se sente muito bem ao se alimentar, o pimentão. O pimentão, principalmente, com semente em tudo. Aquela semente ali, ela é super benigna, ela ajuda o pássaro, principalmente, na questão intestinal. Outra coisa, também, seu pássaro, se ele tiver, por exemplo, fazendo um cocôzinho, que só tem a água, que é aquela urina, né? O urato do meio, naquela urina, né? Só aquele negócio ali, só aquele pouquinho de... Pois é, pimentão e maçã, é uma boa casada. Você pode dar uma vez na semana, legal. Pimentão e maçã, principalmente, para cortar isso aí. Você vê que, com alimentação, você consegue juntar as duas coisas e faz aí uma boa mexida para o seu trem-ca-ferro. A pimenta, a pimenta, seja ela qual for, dessas pimentas biquinhos, dessa pimenta malagueta, dessa pimenta dedo-de-moça, ajuda pra caramba o seu trem-ca-ferro, eles são fãs. E digo mais pra você, o pássaro tem uma intimidade com esse tipo de alimentação que é muito importante. Agora, dentro dessa pouca coisa que a gente já conversou aqui, vai ter outros alimentos que vão estimular e foguear como o milho verde. A pitaia. A pitaia, se você for pegar e for oferecer para o seu trem-ca-ferro, eu espero que você consiga. Está muito difícil de encontrar, eu já não estou encontrando mais. É aquela pitaia vermelhinha, da cor do amor. É aquela ali que estimula mesmo, que dá autenticidade, que dá o fogo e o vigor para o seu trem-ca-ferro. Lembre-se, nós estamos prometendo nesse vídeo que seu pássaro vai cantar no torneio, na roda, que ele vai cantar em lugar nenhum. Mas a promessa desse vídeo é que são alimentos naturais que têm o poder afrodisíaco de fazer o seu pássaro simplesmente, do nada, abrir o canto. É muito importante você saber disso. Agora, posso ficar repetindo todo dia? Acho que não é legal. Nem eu não gosto de comer a mesma coisa todo dia. Agora, é complicado quando está faltando. Em vez de ficar faltando, aí eu sou a favor de dar aquilo todo dia. A laranja-lima, a laranja-lima e a banana da terra é uma somatória muito boa. Você pode pôr na sua casa aí laranja-lima e banana da terra. Você vai ver que é uma ótima casada, juntando com maçã e com pimenta, com maçã e pimentão, você já consegue uma segunda casada. O seu trinca-ferro, ele fica diferente. O balançado, a gaiola é outra. A movimentação dele também é outra. São alimentos que se você, toda semana, você for variando de dia. Por exemplo, hoje eu dei na segunda-feira. Amanhã eu vou oferecer na terça-feira. Você está entendendo? Na outra semana, eu vou oferecer na quarta-feira. Você vai ver que o seu trinca-ferro, pelo menos eu boto para você um prazo de sete dias. Ele vai estar super aberto, vai estar bonitão. E digo para você, é a alimentação que conserta as penas e que dá vigor para o pássaro. Sim, a alimentação. E digo mais para você, o pássaro é aquilo que ele come. Outra coisa muito legal que você pode oferecer para o seu trinca-ferro, tá pessoal? E que eles comem bastante. Você pode fazer o teste aí na sua casa. Que é, sem dúvida, uma boa farinhada. Agora, qual você vai oferecer? Isso é com você. Aqui, a gente dá a farinhada JH. E aí, qual que você vai oferecer? Lembrando, pessoal, que tem várias farinhadas. A farinhada é aquela alimentação para não deixar o ovo vir mole, para não deixar a fêmea comer o ovo, para não deixar o pássaro esfriar. A farinhada é muito boa para poder manter o peso do pássaro em dia, porque o pássaro já não tem mais a semente. Agora, com uma farinhada, ele fica diferenciado até na forma de viver. Posso dar farinhada todo dia? Pode, mas eu não acho legal. Aí você faz do seu jeito, da forma que você quiser. Isso vai ser muito importante. Agora, eu posso falar uma coisa para você? O melão e o caqui. Ótima casada. O mamão com semente e tudo e abóbora. Crua, semente e tudo. Vocês vão ver que essas duas junções de semente vão ajudar o seu pássaro em tudo. O pássaro fica fogoso, ele já começa a dar uns piados diferentes, já começa a balançar a gaiola, porque pássaro parado, ele está doente, está com defeito de fabricação. Você que está do outro lado, pega o coco seco, quebra o coco, aquele coco seco de fazer canjicão, de ralar ele, entendeu? De fazer cocada, quebra aquele coco, bota um pedação e deixa ele ruer. Vai ajudar na muda de bico. Vai ajudar a transformar a muda de bico. Vai lustrar a muda de bico. Vai deixar um negócio bonito, diferenciado. Você vai gostar do efeito que o coco seco vai trazer. E olha, trincaferro vai ficar daquele jeito. Gagaguel, gagaguel, gagaguel. E você vai ver a diferença. Alimentação natural que fogueia seu trincaferro. Sem dúvida, essa daí, você agora ficou sabendo.